E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou a Karina, e eu sou a Sofia, e tá começando mais um OQ canal, graças a Deus! Nós estamos aqui descabeladas, né? Chegamos agora da armadilha de Fernando, vou até terminar de fazer minha transplica, ela tá solta E falando com vocês, né? A gente tá com essa cara de batata aqui, sem maquiagem nenhuma, sem nada, garota Só Jesus na caça, Sofia, ela é linda, de maquiagem, sem maquiagem, acordando De todos os jeitos, ela é linda, né gente? Então, se você chegou até aqui, já tá vendo que o título de hoje é Armarinhos Fernando! Vocês me pedem demais, gente, armarinhos Fernando O difícil é que o armarinho Fernando vive lotado, né só? E aí hoje resolvemos ir na armarinhos Fernando aqui de São Miguel, que fica aqui perto de casa E fomos lá gravando vocês parte de... Metal! Eu amo essa época, Natal, mesmo nessa pandemia aí que tá tendo e tá resolvendo, graças a Deus A gente ama e a gente até escolheu o tema da nossa árvore E a gente tá mostrando vocês tudo aqui no canal, certo? Então, se você chegou até aqui, não se esqueça de... Deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o vídeo e não perder nenhum vídeo novo Compartilhar esse vídeo com seus amigos e também o nosso Instagram também no celular Arroba, que canal? Estou com o meu dedo doendo, não sei se vai dar pra ver aqui, deixa eu ver Ó, gente, tá vendo que tá meio roxinho aqui? A pérola me deu uma mordida agora nervosa aqui E ela não tá se adaptando com o bolinho, eu acho que a gente vai ter que devolver a pérola Porque o bolinho, ele é muito bonzinho, né? Agora a pérola é muito violenta E mesmo a gente tentando pegar, pegando ela, fazendo carinho pra poder acostumar Ela não me acostuma, ela morde e ela briga com o bolinho toda vez E aí a gente tá com medo do bolinho ficar bravo Porque o bolinho é um amor, gente Você pega o bolinho, vira ele pra uma cabeça Ele só dá uma bicadinha bem de leve, né? Então eu tô com o meu dedo aqui estraçalhado Porque eu tentei fazer carinho nela e ela me mordeu pra valer mesmo, né, gente? Tá dando um estouro de claridade aqui, melhorou? Então é isso, gente Sem mais delongas, mulher Bora pro vídeo! Bora, 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 bora! Então bora lá! Pra mais um vídeo aqui no canal Como vocês pediram, itens de Natal da Armarinhos Fernando Sim! Uhul! Uhul! Quem gosta de Natal, fala eu! Eu! E aí logo de cara encontramos esses pingentes de arvorezinha Tinha dourado Tinha bolinhas Tava R$11,00 o pingente de pendurar Tinha de árvore, estava R$11,00 Essas bolinhas que vem com R$9,00, gente R$12,00 R$4,00, R$8,00, R$9,00, R$10,00, R$11,00, R$12,00 Por R$15,90 Aí tem ela no vermelho Gente, o que tinha de bolinha lá, né, Sofia? Isso! Muitas bolinhas de Natal, né, Guilherme? Bolinhas de Natal! Olha essa que bonitinha, diferente R$12,90 Aí tem muitos kitzinhos Tinha as kits novos, assim, que eu nunca tinha visto, né? Que é um kit completão, ó R$14,99 Gente, é muita coisa legal de Natal Tem aqui no Armarinhos Fernando R$11,99 essa roseca dourada Olha que linda! Vem três delas, mas é maravilhosa É linda! Numa árvore branca fica Super tendência, hein, garotas? Essa aqui que é bem a cara do Natal, né, Sofia? Eu tava tirando assim Olha que linda, gente E tem uns desenhos de... Ai, gente, achei lindo! Achei lindo! Super compraria e colocaria na minha árvore de Natal R$11,99 E tem vários modelinhos Tem ela embaixo, todo branco Tem center branco embaixo R$11,99 E as três bolinhas Rosa! Gente, eu acho uma combinação linda Rosa com verde Fica linda demais no Marvore de Natal E tinha muito, muito aqui Eles tão brigando aqui pela Peppa Que eu comprei pra eles lá no Armarinhos Fernando E é assim, gente Aqui a briga é o tempo todo, irmãos, né? Esse aqui vem um kitzinho Um, dois, três, quatro Vem dez, né? Vem rosas e lilás com dourado Linda E aí eles tavam colocando o preço Tavam colocando as coisas ainda, gente Tão recheando lá Armarinhos Fernando de coisa de Natal Já tinha bastante coisa, viu? Bastante, viu? Ó, R$11,50 Essa daqui que vem um monte Olha que linda E tinha todas as cores Rosé Coré Vermelho Verde Prata Azul Gente, todas as cores Dessas bolinhas pequenininhas Ó, que fofinhas E elas vêm mescladas, né? Tem uns que é mais perolado Mais brilhoso Com glitter Olha que linda Fiquei apaixonada pelo rosé, viu, gente? Mas eu acredito que aqui Esse ano A árvore vai ser do Mickey Porque a gente é apaixonado, né? E tem essas todas coloridas também, ó Por R$11,50 Gente, ó Muito barato Achei muito barato mesmo Vem em conta As coisas de Natal Aqui na armarinha R$11,90, né? Eu acabei não conseguindo ver o tamanho Porque ela tava lá no alto, gente Aí eu não conseguia subir lá Pra ver o tamanho dela Né? Mas acho que Acredito que deve ter Um metro e meio, viu? Essa daqui tá saindo R$99 também R$100,00 Que eu acho que é É a verde da branca, né? É o mesmo modelo Essa pequenininha aqui, ó De R$1,20 Por R$34,90 Tá baratinho, gente Ó que fofinha Né? Se você não quer fazer Uma árvore muito grande Tem essa também de R$104,00 Um metro e vinte Que ela é mais cheinha, ó Esse verde mais vivo Achei muito linda As árvores de Natal Então eu falei pra Sofia Eu quero uma bem cheiona Só não sei onde eu vou pôr Aqui em casa, né, gente? R$137,00 Aquela ali Até as que tava no alto Assim eu não conseguia Ver muito o tamanho delas Porque elas tava no alto Bem grande Bem no alto, gente Bem no alto Bem grande, óbvio Bolinhas de Natal Escrito Ho, ho, ho Enquanto eu narro A Sofia brinca com o Guilherme ali Porque senão não dá, gente Não dá E tem tanto no vermelho No prato No dourado, tá? Eu voltava aqui Procurando o preço Eu não achei o preço Daquelas ali Eu achei o preço Dessas que são as menorzinhas Ela tava saindo R$9,90 E vinha com R$10, né, Sofia? Vinha com R$10 É linda, gente Bem diferente Uma opção bem diferente Pra você que quer fazer Uma árvore de Natal Mais neutra Só com o ro-ro-ro Do Papai Noel, né? Então tinha bastante Gente, de bolinha Aqui tem vários setores De bolinha De todos os modelos De todas as cores Que você imaginar Tem TS Que é uma caixa de presente Que você pode estar presenteando Um amigo, né? Pra poder enfeitar A árvore dele, ó R$32,90 É uma caixa Bem linda Achei bem legal também Tinha no vermelho Tinha no rosa Várias cores, gente Várias cores Se você quer variedade De coisa de Natal Vem pro Armarinhos Fernando Lembrando que esse Armarinhos Fernando Aqui é o Armarinhos Fernando De São Miguel Paulista Vai estar passando o endereço Aí pra vocês Na tela, tá bom? R$8,90 Essa daqui, ó Ela é diferente também Ela é meio cristalizada, né? Transparente, gente Agora o cachorro tá latindo, gente Só o Senhor Jesus Ó, R$10,50 Essa daqui Que vem bastante bolinha também E aí, no meio De todas essas bolinhas Cheio do Mickey Fiquei apaixonada Apaixonada Olha que linda, gente Essas bolinhas de Natal Do Mickey e da Minnie Tava sem o valor Mas ainda vou chegar No setor do Mickey e da Minnie Pra mostrar pra vocês Porque provavelmente A árvore aqui Vai ser do Mickey e da Minnie Eu acho que já é Tipo, 100% de certeza Guilherme gosta Eu gosto Sofia gosta Então É bem bacana Esse, gente É um kitzinho completo Pra você que quer pegar Uma árvore pequena E já montar O tamanho da caixa, gente Aí vem a estrela Vem bolinhas pequenas Bolinhas grandes É... Vem o festão Vem uns enfeitinhos Tava saindo, gente R$34,90 R$34,90 Esse kit Já pra você sair montando a árvore Pra você não ficar escolhendo Sabe? Tem pessoas que não querem escolher Já pegam o negócio Já, né? Vem quando bate a claridade aqui Agora foi R$8,90, gente Essas bolinhas São seis bolinhas Essas de arabescos, né? Se chama Achei linda Tinha várias cores Vários modelos E eu vou deixar passando Pra vocês aqui Tá bom? Música Música Se inscreva no canal E vamos voltar a narrar aqui gente Você quer fita pra fazer Laços aqui tem um monte De fitas coloridas Maravilhosas de glitter Sem glitter De rena sei lá como chama Por 10,50 Então se você não viu No meu canal tem que eu fiz do ano passado Ensinando fazer um laço que é a coisa mais fácil Pra você que não quer Comprar laço pronto que acaba saindo mais caro Então gente, compensa você comprar A fita e você mesmo fazer o laço Que fica lindo e maravilhoso E muito, muito fácil de fazer Então aqui tinha um monte de fita Tinha um setor cheião De fitas diferentes Coloridas, com glitter Sem glitter, transparente, prato Então todas as coisas que você ia imaginar Setor que a gente enlouquece Ah, o Mickey Gente Gente, é muito lindo Eu fiquei apaixonada A Sofia saiu agarrando todos os Mickeys lá Porque essa armarinha dos Fernandes Aqui é pertinho de casa E foi eu e ela lá E gente, vou mostrando o valor pra vocês Acho lindo Acredito aqui que a minha árvore vai ser do Mickey Essa é R$45,90 Toda desenhadinha Tem eles coloridinhos também Tinha Mickey de todos os tipos Gente, tem esse que ele é brilhoso Em cima e embaixo ele é fosco Por R$45,90 também Tem todo vermelho Pra você que quer tudo vermelho Esse aqui tá R$34,90 Vermelho e com glitter E esse que a Sofia pegou na mão Fiquei apaixonada E eu quero um desse, gente R$45,90 Olha que lindo Acho que eu vou mesclar Vou comprar umas três dessas E vou dar uma mesclada na árvore Que eu for comprar, né Isso vai estar tudo no canal, né, gente Essa aqui também achei linda Dourada com vermelho e preto Com lacinho da Minnie, gente A mãozinha do Mickey Lindo Lindo, 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 lindo R$45,90 também Né, tinha até o Mickey de Papai Noel Só que tava lá embaixo Eu não consegui pegar Tipo, essa aqui que eu fiquei apaixonada Que é o Pato Donald O Pluto, o Pateta Gente, eu fiquei apaixonada nessa Né, eu fiquei realmente Eu queria trazer uma dessa também Mas ela também não tá o valor Mas eu acredito que deve ser R$45,90 também, gente Tá, desculpa pela câmera tremer Porque tinha bastante gente na loja Assim, ficou meio difícil de gravar Mickey Dourado também tem Dourado com faixinha branca Dourado, vermelho, verde Muita, muita opção mesmo do Mickey Se você é doida pelo Mickey Igual eu sou, né, sou? Isso Sim, as maiorzinhas aqui Aqui vem o Mickey O Pateta O Pluto E o Pato Donald Viu, o Guilherme gostou do Papai Noel Né, Guilherme? Tem o Mickey com cinta do Papai Noel Tem só da Minnie também Olha que fofinha essa daqui Que é só da Minnie Né, se você quiser fazer uma mesa Uma árvore só da Minnie Também tem como, gente E como eles estavam colocando agora na loja Algumas coisas eu não vou conseguir passar o valor Porque realmente não tem o valor, tá, gente? Mas acredito que era nessa fase Trinta e cinco a quarenta e cinco reais Muitas bolinhas do Mickey De todas as cores De todos os modelos Inclusive essa que eu achei super diferente Que vem eles, ó E aí eu consegui ver o valor aqui Ela tá saindo cinquenta e dois, gente Essa daqui que vem o Pluto O Pato Donald O Mickey E O Pateta Mais árvore de Natal Sessenta e nove cinquenta Essa daqui, gente Eu também não consegui enxergar o tamanho Porque ela tava no alto As que tão embaixo Que eu vou mostrar também pra vocês Que elas tão no chão Eu consigo mostrar o tamanho certinho Essas eu já não conseguia Porque tava no alto Eu conseguia ver o valor Cem reais Essas daqui Bestinhos do Mickey De Natal Sofia saiu agarrando tudo Né, Sofia? Gente, era cada De Minnie Vem ver, Guilherme Cento e trinta e nove Aquele Mickey lá Isso aqui é uma cabeça de Mickey Eu não sei pra que que serve Parece uma bolsinha Tinha os sininhos Assim, ó Os de nobel Olha lá A Sofia falou Eu quero os dois Né, porque a Sofia Ela ama o ursinho Tinha Mickey de Papai Noel Lá em cima Com a Rena E eu não consegui pegar Né, gente Tava lindo demais Olha, não é lindo? Não é lindo? Deixa eu ver lá Não é bonito? Deixa eu ver É bonito? Deixa eu ver É, você não tá vendo? É lindo E mais Papai Noel Ela tá vendo também Trinta e um reais e noventa Essa guirlanda Do Papai Noel Quem é, Gui? É Papai Noel Papai Noel Não é lindo? De colocar na porta, né? Esse aqui Papai Noel Isso O Papai Noel Vim visitar a sua casa Tá bom? E trazer o seu presente É Aqui é assim, gente A narração é com criança Né? Aqui o Que Canal É uma família Então sempre vai ter A Sofia e o Guilherme Aí dando um ar da graça Aqui Mostrando os valores Pra vocês também Tinha esses aqui Mais simplesinhos Por R$12,50 Tem esses aqui também R$12,90 Esse aqui Tudo de porta Ou você colocar em algum cantinho Que você queira colocar Na tua casa, ó R$12,90 Tava bem barato Os enfeites, viu, gente? Achei os enfeites variados Com os valores Bem em conta mesmo Então não tem desculpa, viu, gente? Pra você montar O seu cantinho aí de Natal A Sofia com as gracinhas dela lá Dançando com uma guirlanda Na cabeça Né? Essa aqui tá saindo R$10,30 E vem um Papai Noelzinho no meio, ó Essa aqui achei super fofa também R$9,90, gente O preço Tava maravilhoso Que eu já queria fazer Minha compra de Natal, né? Já tava com vontade de fazer Porque essa é a melhor hora Pra fazer compra de Natal, viu, gente? Fazer em cima da hora É pegar tudo lotado E cheio, né? Viu os trenzinhos ali, ó? R$2,10, né? Tinha todas as cores aqui Pra você enfeitar Deixar a sua árvore bem linda Bem cheia Bem maravilhosa Tava saindo R$2,10 Esses presentinhos aqui, gente Ó Muita coisa legal Você quer montar o seu Natal Deixar super top Porque vai ter Natal Viu, gente? Reunir a família Pelo menos a nossa Que já tá aqui em casa Pra comemorar essa data Que é tão linda, né? Eu amo o Natal Me dá um sentimento Muito gostoso E montar a árvore Com as crianças É a coisa mais legal Que tem, ó R$2,50 esse aqui E agora o Guilherme Já vai entender mais, né, gente? Porque no Natal passado Ele era menorzinho E agora ele vai amar Montar a árvore do Mickey Estrelas, né? Que tem que ter, ó R$2,50, gente Essa estrela Vou deixar bastando Pra vocês mais um pouquinho R$2,50 R$2,50, gente Bora voltar a narrar aqui, né, gente? A gente dá um descanso aqui, porque a gente fica até com a garganta seca de tanto falar, gente. R$2,90 esse kitzinho de laços, ó. Tem bastante laços prontinhos aí pra você que não quer ter aquele trabalho de fazer algum lacinho. Tem lacinhos, tem sininhos, tem esse negócio cheio de glitters, ó. Tipo umas flores, né? Do ano passado aqui a árvore foi azul com rosa, né, Sof? Azul com rosê, na verdade, gente. Laços, achei super lindo esse laço que vem com uma estrelinha na ponta, coisa mais fofa, olha que lindo. E tem esse que vem com coração, que parece até meu coração do desenho aqui da minha tatuagem, ó. Que lindo. Achei super lindo também esses aqui, gente. Tava saindo em torno de R$12,00, R$13,00, se eu não me engano. Esses laçam bem grandão, né, que eu também achei lindo. Você passa a mão, a mão sai cheia de glitters, né? Que é um momento de muito brilho, muitas luzes, muitas coisas lindas. Ai, eu amo Natal, gente. Esse aqui tá R$12,50, esse lação, é um lação de EVA, né, esse daqui no caso. Tem esse branco também, achei lindo. Gente, eu já imaginei vários, vários temas com esses laços aqui, ó. R$12,50. Minha mão saiu cheia de glitter, gente. Imaginei, a gente viu até umas bolinhas. Eu falei, olha a Sofia, dava até pra fazer uma árvore da Frozen. Dá pra fazer de muitos personagens e deixar aquela sua árvore bem linda. E aqui a gente não vai fazer diferente, né, garota? Os festão, R$5,20, gente. É festão que chama isso? Gente, eu não sei. Eu sei que a gente usa pra deixar a árvore mais gordinha e mais colorida, mais brilhosa, né? Então, tinha muito, muito. Tem uns que é até gostosinho de passar mão. Que é esse aqui que eu tava passando, que imita a árvore de Natal, né? E ele tava saindo por... Tava sem valor, gente. Gente, me desculpem os que eu não tô passando valor. É porque realmente não tinha, tá? Ó, aquela ali R$12,50 com aquelas bolinhas, né? Festão tinha de todas as cores. Então, se você tá procurando um festão, ó, esse R$4,40, corre pra cá, gente. Corre pra um armarinho mais próximo da sua cidade e faça a sua compra feliz da vida de Natal. Né? As bolinhas roxas, R$17, que elas têm uns desenhos, né? Bem bonitos, né? Então, tinha festão de todos os tamanhos, ó. R$3,90. É arrastão, gente? É arrastão ou é festão? Não sei. Vocês não devem estar rindo aí de mim e falar Não, e é esse o nome? Eu acho que é arrastão. Laço, ó. Laço pronto. R$14,50. R$14,90. É, R$14,50. Com três. Por isso que eu falo pra vocês que compensa eu comprar a fita e vocês fazerem que vocês conseguem fazer um laço desse, gente. Eu ensino no meu canal, hein? Dá uma procurada aqui que tá aqui. Ensinando a fazer laços de Natal com a fita. Essa bolinha aqui que eu falei pra Sophie que era a cara da Fronzen. Né? Achei linda. Tava parecido. É, eu dei um tchauzinho ali no reflexo da bolinha. Achei linda os desenhos dela. Prato, dourado e roxo. Lindo. R$15,90, gente. Bem baratinho. Então, não tem desculpa. Tem pra todos os gostos, pra todos os preços, pra todos os bolsos. Né? Natal é Natal, gente. A gente tem que enfeitar a casa, tem que reunir a família. Fazer aquela ceia gostosa de Natal. Sofia já tava pensando na ceia quando a gente foi lá. Ai, mãe. Aquela ceia, aquelas frutas, assim. A minha mesa não é tão grande. Mas vai dar pra fazer uma coisinha legal aqui pras crianças aqui, né? Pisca, pisca, gente. Olha esse aqui com 100 LEDs. R$24,90, ó. Ele já deixa tudo acesinho pra você ver. Olha que legal. De LED. Tem as plantinhas lá em cima. Olha que linda. Tem essas que é tipo umas... Ai, gente. Uma... Uma rede, né? Tem essa aqui também na cor de rosa. Tem a rosa. Tem a azul. Tem todas as cores que você pode deixar a sua árvore. E esse tava saindo R$17,90, gente. Tem no azul. Eu acredito que dá pra você ir mudando todos aqui, ó. Tinha também esse daqui que parece umas lanterninhas, né? Esse aqui que a Sofia tava doida, ó. É uma mangueira luminosa de LED. R$59,90. Então tinha bastante dessa aqui também. Você tá procurando, ó. Com valor bem acessível, bem legal. É uma mangueira que você vai colando na onde você quiser, né? A Sofia tava doida por uma dessa pra pôr no quarto. Tinha mais bolinhas também. Essas bolinhas de pisca, pisca, gente. Muito legal. Muito divertido também. Por R$49,90. Você põe a pilha. É a pilha, tá? Essa daqui. Tem mais, ó. De mangueira. R$69,90. R$127,00. Mais bolinhas coloridas. Bolinhas que acendem já. Tipo, pisca, pisca, gente. Ó. Essa tava saindo. R$29,90. Muita coisa diferente. Tá vindo pro Natal aí, viu, gente? Eles acabaram de acender a mangueira que eu tinha mostrado antes. Muita coisa linda mesmo. Gente, Armarinhos Fernando é referência de valor, preço bom e muitas coisas, novidades. Tem muita coisa que eu fiquei até perdida lá. Já fiquei aqui imaginando como seria a minha árvore de Natal, né? Porque não tem nem como você não pensar, gente. Ó, várias. Olha essa bolinha cor de rosa aqui. Liga também. Se quiser montar uma árvore rosa, tem como montar uma árvore cheia de bolinha cor de rosa. Tudo lindo. Achei coisa mais linda essas bolinhas perolizadas, gente. Olha que lindo. É coisa de Natal mesmo. Eu amo Natal. Quem gosta de Natal, deixa aqui um... Eu gosto de Natal. R$18,90, gente, essas bolinhas. Olha que lindas. Amei. E essas cores pastéis, né? É cor pastel, né? Mais árvore de Natal. Ó, R$104,00. Essa bem verdinha aqui. Como eu disse pra vocês, as árvores que estavam lá em cima, eu não conseguia enxergar mais ou menos o tamanho. Essa aqui é 1,20m que eu consegui puxar no zoom, tá, gente? R$104,00, 1,20m. Tem essa R$229,00. Ela é 1,50m. Né, gente? Ela é 1,50m essa daqui. Ó, ela não é muito cheinha. Ela é mais magrinha, né? Ela é grande, mas ela é mais magrinha. Desse ano eu quero uma bem cheinha, assim. Bem rechonchudo igual eu, né, gente? Essa aqui R$133,90, ó. 1,20m também, né? A outra era 1,50m. Essa é 1,20m. Parece que ela acende, não sei. Tinha uns negocinhos vermelhos na ponta, né? Não sei se acende alguma coisa assim. Essa aqui R$229,00, ó. De 1,50m também. Tá bom, gente? 1,50m. Essa é mais cheinha. Eu achei ela mais cheinha, ó. Ela é bem grande, né? Eu acho que eu vou querer uma de 1,50m, mais ou menos. Eu queria uma bem cheia, bem grande. Mas aqui na minha sala não vai caber. Então nem adianta. Eu queria uma coisa muito grande, né, gente? Essa R$234,00, ó. Que ela vem com uns negocinhos brancos. E tem a toda branca. Que ela é brilhosa também. Por R$169,00. Mais 1,20m. Mais bolinhas douradas. Gente, bolinha! Se você tá em dúvida e for uma pessoa que não sabe qual escolhe, você vai ficar perdida nessa loja. Porque eu fico maluca. Tinha esse Papai Noel aqui que tocava música. Quando ele for tocar a música... Eu vou mostrar pra vocês. A Sofia tava tentando, ó. R$12,90. Esse menorzinho. E o maiorzinho. Que tá aqui em cima. Que é esse que eu vou pegar aqui. Eu acho que ele tá R$15,90. Se eu não me engano. Deixa eu ver. R$15,90, gente. Esse maiorzinho. É isso mesmo. Aí a Sofia ligou, ó. Vou pausar pra vocês escutarem. R$15,90. Vem também Papai Noel. Vem caixinha de surpresa. Vem bombom. Laço. Vem tudo pra você decorar sua árvore. Já tudo prontinho, ó. Anjinho. Laço. Então aqui tem bastante opção, gente. Pra você que não quer ficar escolhendo um por um. Que só quer montar uma árvore assim, sabe? Também tem. Todos os estilos. Todas as cores. Tamborzinho. E pinheiro. Laço. Gente, a loja tava toda enfeitada. Pra chegada desse Natal de 2020, viu? Tava cheia. E, amiga, se você acabou de cair de paraquedas aqui nesse canal. Não se esquece de deixar aquele super like pra fortalecer. E já se inscrever no canal. Que nós temos vídeos quatro vezes por semana. Sempre mostrando lojas com preços. E coisas diferentes pra vocês. Então fica aqui com a gente. Já se inscreve logo aqui no canal, viu? Esse canal aqui é um canal familiar. E a gente gosta de mostrar muitas coisas legais. As árvores que tava no chão, né? Essa 378. Ela é 1,80m. Né? Ela é bem gordinha, ó. Eu gostei dela, mas eu não gostei muito da cor. Achei a cor um pouquinho apagada dessa. Né? Mas eu queria mais ou menos uma sim. Aqui pra casa. Sabe? A Sofia já gostou mais da verde. Da mais verde. Essa também. 1,80m. 359. É a mais verde. Assim, o verde mais vivo. E ela é enorme, gente. Enorme e bem cheinha. E tinha aquelas bolonas de Natal do outro lado lá. Mega enorme, né? Tem essa daqui também que tem uns detalhezinhos como se fosse que caiu neve, né? E essa tava sem valor, eu acho. Deixa eu ver se eu não me engano. Tá com valor sim. 239. Essa aqui também de 1,80m. Tá, gente? Algumas que não... Essa branca eu fiquei apaixonada. Eu tô tentando fugir do branco. E o branco tá querendo ficar aqui em casa, gente. Eu acho linda. Ela tem uns detalhezinhos brilhoso. E... Ai, gente. Fiquei encantada nessa branca, né? Mas esse ano eu acho que eu vou querer a verde mesmo. 399 essa aqui. 1,80m também. Né, Guilherme? Né, linda? Essa aqui? 169,90. Árvore de Natal branco. Não é a árvore de Natal do Papai Noel? Papai Noel. Quem gosta do Papai Noel? Eu quero um Papai Noel. É, a gente tem que comprar uma árvore para o Papai Noel vir aqui visitar a gente, né? Papai Noel vai ser do Mickey. Isso. Sua árvore vai ser do Mickey. Vai ser do Mickey? Isso. E essa aqui toda aqui parece que nevou bastante nela, né? Então tinha bastante tamanho de árvore, bastante opções. Achei linda essa daqui também, essa bolinha. Mas não tava com valor. Eles estavam montando umas árvores aqui, ó. Vocês podem ver que eles estavam montando ainda, né? Então não tinha muito valor de muitas coisas. Papai Noel. Dourados. Esse aqui era um bonequinho de neve, 54 também. Papai Noel, 54,90. Esses são os grandão para você deixar de enfeite, né? Tinha o triozinho, os Papai Noel, por 62,90. Vem três Papai Noel. Feliz Natal, né, Sofia? E muito enfeite de Natal, gente. Muito enfeite de Natal que eu vou deixar assando para vocês de novo. E muito enfeite de Natal, gente. E muito enfeite de Natal, gente. Aqui, porque essa é a última parte do vídeo, né? Se vocês quiserem mais vídeos como esse, deixe aqui no canal, aqui embaixo, aqui nos comentários. Eu quero mais, traz mais árvores de Natal, mais lojas com coisas de Natal. A gente vai trazer pra vocês, tá, gente? Algumas coisas estavam sem valor, porque os rapazes estavam recolocando, né? E eu fiquei apaixonada nessa parte. Tinha copo do Mickey e da Minnie, tinha pratos do Mickey, tinha tigelas do Mickey. Olha que lindo, gente. Lindo, só que estava sem valor, porque o Minnie não tinha acabado de colocar, né, Sophie? Tinha acabado de colocar. E tem tigelas de Natal, tem pratos do Mickey, tem muita coisa temática do Mickey aqui, se você quer fazer também do Mickey, igual eu. Olha essa bandeja, que linda, da Minnie e do Mickey, gente. Sem valor, né? Porque ele ainda não tinha colocado. E eu fiquei apaixonada nesse prato, achei lindo. Pensei em trazer 500 milhões de vezes, né, Sophie? Esse aqui estava com o valor, ó, R$ 26,90. E o vídeo vai ficando por aqui. Então foi isso! Ai, gente, estou cansada, tá vendo? A vida de youtuber não é fácil, tá? A gente estava morrendo de calor, meu cabelo até suou, a pérola mordeu, meu dedo está doendo pra caramba. Ela mordeu pra arrancar meu dedo, porque é gordinha, ela achou que era um bife, né? Então foi isso, gente. Não se esqueça de deixar o seu... Aqui, lá. Agora de novo. Não se esqueça de deixar o seu... Like! Chuva de... Like! Sofía fazendo o Cooper e eu arrumando a minha trança aqui. O Guilherme está bravo porque ele quer fazer alguma coisa ali, né? Está com isso. Vem cá, Guilherme. Está com isso, Guilherme. Está bravo. Não quer. Né, gente? Você deixando o seu like, o YouTube entende que você está gostando do nosso conteúdo, fazendo com que o nosso canal cresça cada dia mais, trazendo mais pessoas aqui pra família que o canal. Certo? A Sofia queria falar alguma coisa. Fala aí, Sofía. Gente, e no armarinho de Fernando a gente encontrou a Dona Iva. Um beijo. A Dona Iva é um amor de pessoas, gente. A Dona Iva que indicou... O coraçãozinho, porra aí. A Dona Iva que indicou a loja do Mickey, né? Que a gente gravou de 1 a 99. Ela é mãe da minha co-cunhada. Que é a Fabiana, que é casada com o Henrique, que é irmão do meu marido. É, família, gente. Não tem família. A gente encontrou ela lá. A gente deu risada, conversou. Ela pediu pra Sofía ensinar a fazer esse coração aqui que nem eu sei, Dona Iva. Por que que isso aqui é um coração, entendeu? Isso é coisa de adolescente. É pra gente, tipo assim. Tá, mas por que isso não chega nem a ser um coração, ó? Na sombra é um coração. Na sombra. Depois eu vou fazer esse teste. Se na sombra é um coração. Porque, ano, pra mim isso aqui, ó. Isso aqui é dinheiro. Entendeu? Pra mim isso aqui é dinheiro. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Muito obrigada por estar sempre aqui com a gente. Fazendo parte da nossa família. Deixando o seu like. Deixando o seu comentário. Amamos e somos muito agradecidos a vocês que estão aqui no nosso canal. E temos fé em Deus que um dia nós vamos chegar com a plaquinha de 100 mil aqui pra vocês. Comemorando junto com vocês, tá? Não esqueci do sorteio de 10 mil inscritos. Estamos aqui preparando uma coisa bem legal. E vai sair esse sorteio em nome de Jesus. E é isso, gente. Acabou o vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!